Ela vem, ó, ela vem voltando pra onde eu tô, entendeu? Bom, rapaziada, voltamos com o videozão, tamo carregado do vídeo anterior aí, não sei se eu vou emendar esse vídeo E tamo saindo carregado aqui agora, rapaziada Da frente dois, positiva Saindo carregado E vamos tacando marcha Aqui é a frente que não deu trabalho pra achar aqui Mas achamos e tamo saindo, vamos abrir os vidros aqui agora Nós saímos do maiador Pra melhorar a iluminação pra vocês aqui dentro, porque eu sei que fica escuro E computadorzinho de borda aqui, eu achei que tinha mais funcionalidade, mas não tem nada, rapaziada Você pede pessoal localizar ou você não consegue localizar Só serve pra ficar pitando quando você para, só Mas é isso aí, rapaziada Saindo carregado aqui da frente dois Sem muito mais nem menos Tamo... A carga ficou razoável, não ficou nem muito cheia, nem muito vazia Mais ou menos Mior do que vazio Positiva A gente tem que anotar o km Só que eu tirei foto do km Pra chegar lá e colocar A gente anota o km quando chega na roça E quando volta da... Chega na usina Pra ver quantos km que deu Pra gente ter um controle também mais ou menos ali Pose Aqui tem uma notinha que ainda não grampeei Caramba, esqueci de deixar a folha aqui na... Na vivência, cara Ô meu Deus Agora não vou voltar a pé ali, né? Olha lá, rapaziada Peso líquido, 80 E peso bruto, 118 toneladas O caminhão Na última viagem Essa média mais ou menos aí Que sempre dá Essa é a média que a gente carrega 120 toneladas Às vezes 130 Às vezes 115 Tem essa variação Vou ter que dar uma fechadinha nesse vidro do lado aqui Rapaziada, que eu vou fazer a curva pra direita Vai vir terra Por aquele lado ali, ó Deixa eu já ir fechando ele Não tem plaquinha aqui Mas descer não vai ser, né? Tem que ser subir E eu abri bem a curva aqui Pra evitar a última carreta ali De cair no barranquinho ali Top, top Falei, ó Passou tudo pra lá Aqui é onde o pessoal tá colhendo, rapaziada Ele vai tá com a máquina aqui, ó Passando aí, ó Sempre eu fico olhando assim No topo das canas Pra ver se ela não tá chegando aqui Pra nós não topar junto, entendeu? Olha lá Esse tá vindo, mas tá lá no meio da roça E aqui mesmo a fita Vai ter outra aqui também Trabalhando na de cima aqui Deixa eu abrir de volta o vidro Só o creme, rapaziada Rapidinho, né? Carregou Porque tá tendo bastante pátio lá na usina Então, né? Chega, carregou em 20 minutos Agora é mais uns 30, 40 minutos Pra chegar na usina Aí lá provavelmente ainda vai sair de lá Uns 4 horas, 4 e meia da tarde Porque tá com bastante fila lá Sempre é assim, rapaziada Quando não tem fila na usina Tem fila pra carregar E como ficou parado o dia inteiro ontem Aí ficou um monte de caminhão carregado Aí quando começa a moer de volta Aí até conseguir moer todos os caminhões Que tá lá aguardando Demora, hein? Memória não é pouco O caminhão Lavei tudo ele por fora ontem Só que Se chover Pegar alguma aguinha Alguma coisa Ele Aí ele pega barro, mano Nossa, aí o trem O trem complica, hein? Esse trenzinho aqui tá ruim pra fechar, rapaziada Eu preciso fechar ela Porque agora esse vidro aqui A curva que a gente vai fazer É pra esse lado Aí a terra passa pra lá, entendeu? O certo é deixar esse vidro fechado Até sair da roça, rapaziada Senão vai ter que ficar abrindo Fechando Abrindo Fechando Ó o caminhãozão fazendo a curva Eu espero que você consiga ver no retrovisor, rapaziada Ó As carretonas acompanhando nós Aqui nós abre agora Aqui nós faz pra direita agora Aqui eles moiou Aqui pelo jeito não tá subindo poeira E aqui nós já vai pegar a estrada Aqui nós já pega a famosa estrada Aqui nós já pode abrir de volta, rapaziada Aqui eles moiou o trajeto aqui Que é em beira de estrada Eles molham Pra não subir muita poeira A última carreta tá na subida E o caminhão já começa a ganhar força Já Aceleração A gente tem força, hein, rapaziada Você tá doido, velho Carga pesada dessa Esse caminhão aqui eles andam fazendo força pra caramba, né, velho Botando aí pra passar nesse Mataburro aí Você tá doido, Mataburro não aguenta não Muito pequeno Passar a fundo, Mataburro Bom que esse trecho aqui da estrada É um trecho bom, rapaziada O caminhão vai embalar bem aqui agora Trecho bom de andar A gente entrou aqui, rapaziada, vazio, ó Seringueira que é essa aqui deve ser É borracha É tão estranho, acabou de passar aqui Tem 20 minutos, passou aqui pra carregar Já estamos voltando carregado Chegar na usina Almoçar Nossa, a tarde inteira No ritmo que está a tarde inteira Só aguardando Eu nem consegui descarregar o caminhão No meu turno E amanhã a gente vem de carro Mas a gente traz capacete Que amanhã a gente volta de moto Que é sexta-feira e sábado e domingo A gente está em casa Aí o negócio está segundona Pô Pega Ontem eu gravei o vídeo de manhã Aí Foi pra cidade, Penápolis Foi o dia que a usina estava parada Na quarta-feira a gente Fez as manutenção no caminhão preventiva Já mexeu nas coisas que precisava mexer E tudo certo Nossa, a estradona lá em cima Lá da usina Fosse assim, ó Nossa Rapidinho se chegava na usina, cara Que a gente vai gastar 40, 50 minutos A gente gastava em 20 minutos Não é questão de correr Que a gente podia deixar o caminhão andar 30, 40 por hora Entendeu? De boa Porque aqui não tem tanto buraco Mas lá Você andar 30, 40 por hora Com o caminhão carregado Você chega lá na usina Você não tem uma mola mais Inteira no caminhão Quebra tudo E quebra mesmo, rapaziada Uma mola por semana Praticamente Todo mundo Todos os motoristas Tipo assim Ficam meio chateados com isso Que é Quebra de todo mundo, né, velho? Mas também é difícil manter o trem ali Na estrada boa Quebra de todo mundo Quebra de todo mundo 如果 üzere o caminhão Quebra de todo mundo Você ainda pode estar ocupando Quebra de todo mundo Não tem mais куда isso Eu vou andar O Pipa dando trabalho pra virar ali Deve ser uma saída meio estreita ali Por isso que o bicho tá dando uma manobrada A estradona aqui é boa hein rapaziada Você pode deixar o caminhão andar uns 40 por hora Aqui é uma zondoluçãozinha Mas é mínima sabe De boa demais 30, 40 por hora o caminhão consegue andar Pior que a saída aqui não é das piores não Mas ela sai subindo né Sai subindo Essa cana aqui a gente colheu também rapaziada Foi a gente já busquei aqui Carga daqui Umas duas cargas Aqui a gente subiu vazio Só que a gente vai reto A gente já passa perto da cidade ali Que já vai andar ali É isso aí Rapaziada tombaram um caminhão aqui semana passada Nessa estrada aqui Eu não sei se vai dar pra ver a marca Eu acho que não Deve ser passada pra tropa tirar a marca ali Mas tombaram aqui rapaziada Caminhão nessa estrada aqui Não sei se foi carreira O motor estava meio rápido Aí ele saiu um pouquinho pra beirada Na hora que ele saiu pra beirada Tombou o caminhão inteiro Conjunto todo As duas carretas E o cavalo É por isso que Não é ignorância nossa Mas eu mesmo não dou caminho na estrada O carro pode estar vindo atrás ali Dando sinal ali Dando sinal assim Tem gente que fica apontando a cara do carro do lado assim Nossa senhora Isso aqui é a ondulação Não tem nem buraco Mas é a ondulaçãozinha Tem gente que vem botando a cara do carro assim Pra gente sair pra fora da estrada Eu não saio porque Por causa disso mesmo Caminhão vazio até Abra um caminhãozinho ali se der Mas carregado não E não é por ignorância não É por causa dessas coisas aí Aqui você consegue Estradão aberto Mas tem lugar que a estrada é assim Ela vai reta e curva dos lados Acontece isso daí Se você sair da estrada Você vai sair pro lado A carreta é alta Ela vai pender Qualquer buraquinho que você passar Ela vai Ela vai tombar É simples Vai tombar Não tem como O peso que essa carreta carrega E a altura que ela é Quanto mais alta Menos O centro de gravidade dela É, vocês vão entender Vocês já foram pra escola Eu não vou ficar explicando Físico aqui não Uma que eu já também nem sei Então Mas eu vi a foto Mandaram a foto Aí o vídeo do caminhão tombado Foi bem na Nesses cantos assim Aí alguns falaram Que ele foi abrir caminho Com ônibus pra passar E o caminhão deitou Tem alguns que falam Que foi carreira E tava correndo Aí não aguentou Aí deu uma caidinha Pro lado assim Não aguentou voltar O caminhão tombou O que que aconteceu A gente não sabe Eles abafam o caso Então O máximo que a gente viu Foi foto Do caso Principalmente em curva Assim eu vou devagarinho Rapaz É quase 20 por hora Esses caminhões aqui Tem que ter paciência Pra andar Isso que é o que manda Tem que andar devagar Em pista Você pode ter Deixado andar A descida Precisando ficar acabando Com o freio do caminhão Na estrada de chão De terra Você tem que ter Passinha Aí você pode andar 20km Você vai demorar Uma hora Pra você andar Você vai andar devagar Principalmente se tiver buraco Ai ai Vai dando Hora de almoço Nossa Já vai dando Um sono Parece que o corpo Pede Pede pra almoçar E deitar Meu é que eu tomei Umas duas xícaras Cheias de café Hoje ainda E to bocejando Já Eu vou tentar descobrir O lugar que foi Que aconteceu O tombamento Que eu vi a foto As vezes eu vendo Mais ou menos o lugar Eu sei Vamos ver As vezes também Eles passam pra trota Pra deixar plane E parece que não tava assim Tava mais Mais fundas beiradas Aqui Mas você tá doido Rapaz Deve levar um susto Do caramba Quando acontece isso Pra mim Na foto Era mais ou menos Nessa curva Que que aconteceu Aqui Sei lá Acho que não vai ter Como saber Não vai ter marca Ou ali na frente Sei lá Porque você vem Você vem dando carreira No caminhão Na curva Ele não vai aguentar fazer Sei que foi pra esse lado Será que foi por aqui Rapaziada Parece né Ah foi aqui mesmo Rapaz Olha o tanto de cana Que tem caído aí Olha Onde foi Que tombou o caminhão Foi aqui Foi bem Bem no final da curva Se não Se ele não Vem meio rápido Assim Não foi aguentando Fazer Foi deixando o caminhão Sair É É complicado É complicado Rapaz Esse caminhão Tem que dar Nossa Não atenção Devagar Porque devagar Você tem tempo De reação Véi Num cuidado Extremo Porque você Precisa parar Olha lá O caminhão Não freia Com tudo Tá vendo Foi pra vocês verem De uma apertada No freio Até O tempo O tempo de resposta Dele É devagar Pra ele parar E detalhe Regulei o freio Ontem Então o freio Do caminhão Tá Filé Se tiver Coisa de uma semana Dua semana Já é Pior o freio Do caminhão Aqui não é Descido É linha reta Rapaziada Vou frear O freio Da carreta Tolei o freio Vocês viu Tolei Ó A moto vindo Opa Eu não consigo Fechar muito Rapaziada Pelo seguinte fato Tá vendo Ali tem um lombinho Caído Ó Ou seja Não consigo Dar muita passagem Pra moto Mas ele parou Ali Então tá de boa O ruim foi a poeira Jogar nele ali Bom rapaziada Só um detalhe Que no dia a dia Vocês vai pegando O jeito Eu sempre Todo vídeo meu Sempre tento Passar dica Entendeu Porque eu Antes de começar Eu comecei a dirigir Tem quatro meses Caminhão Antes disso Não dirigia Nenhum tipo de caminhão Então Sempre quando eu Gravo o vídeo Eu sempre tento Explicar as coisas Mostrando O que precisa Tomar cuidado Entendeu Só uns detalhinho Pequeno ali Que tipo assim Não vai fazer É bom vocês Entenderem Entendeu Porque eu assisti A vídeo Antigamente Eu tipo assim Querendo aprender Explicação de como Dirige caminhão Eu não Não achava muito Questão de estrada Entendeu Eu entrei Eu comecei a dirigir Mas eu já tinha mais ou menos Noção de espaço Por assistir os vídeos Jogar aerotruque Entendeu Eu pesquisava Bastante de caminhão Pra tentar Então questão de noção De espaço Que nem eu ter que entrar À esquerda Já mantei à direita Abro o máximo Que dá A curva é gigante Mesmo assim Abro o máximo Que dá Por por igualção Depois que você for pegando O jeito Você vai Você vai pegando As manhas Só que até hoje em dia Eu abro o máximo Que dá Mesmo sabendo Que a curva ali É de burro Ali eu vou ter que virar À direita Eu vou dar uma explicada Mais ou menos Todo vídeo eu explico Mas eu explico de novo Porque eu não sei Se é pessoas Que já é motorista Ou pessoas Que estão Querendo começar Que assistem meus vídeos Eu acho Que são um pouco De cada Eu acho Que é os dois Sei lá Deve ser um Aras Então O principal É isso Sempre esses caminhões Sempre andar devagar Com calma E sempre Sempre abrir Eu acho Que as duas coisas Essencial É isso E andar devagar Sem pressa Com esses caminhões E saber Virar Fazer as curvas Sempre abrir O máximo Das curvas Tem muito motorista Velho Que anda Derrubando Cerca Poste Estourando Pernando De caminhão Tombando Por causa De carreira Por causa O cara Costuma Tanto Acho que o cara Perde o medo Do caminhão Entendeu Aí o cara Fica meio Relaxado Isso não pode Acontecer E no começo Quando você Depois Eu também passei Por isso Depois de um mês Você começa A achar Que você está Dominando o caminhão Você começa A andar Um pouquinho Mais rápido Não sei o que É onde você Precisa frear Rapaziada Vocês esquecem Isso Freia o Freia o corpo De vocês Foi onde Eu percebi Que eu estava Começando a andar Um pouco mais rápido Eu falei Epa Não inventa Não Que é onde Normalmente Dá merda Onde acontece A merda Depois de um mês Dois meses Trabalhando Que é onde o cara Começa a perder O respeito Pelo caminhão Começa a achar Que está dominando E eu já comecei A me enfreiar Por causa disso Porque eu falava Ah caminhão Não Negativo Coloquei na minha cabeça Falei Volta na estaca zero O dia que você achar Que você sabe Dirigir alguma coisa Você não sabe nada Esse trem aqui É uma caixa de surpresa Ó rapaziada Eu vou virar aqui Já abri o máximo Aqui pro lado da esquerda Se eu tenho que virar A direita Eu abro o máximo Pra esquerda Vou engatar Uma primeira marcha Vou entrar devagarinho Já pra não desaparar Passaram a patrol Aqui Eu vou abrir O máximo Rapaziada O máximo Que deu pra mim Aqui abrir Podia ter abrido menos Mas eu abri o máximo Que ali eu sei Que é garantido Certeza Que vai virar ali Entendeu De boa Aí aqui como eu virei Bastante a curva Eu posso voltar Pra minha linha A carreta lá Já tá lá no meio Já saiu A carreta Olha lá Ó Viu que ela vem Ela vem voltando Pra onde eu tô Entendeu Aí ela alinha Entendeu Ela alinha Quando eu quero fazer A curva e parar Alinhada Eu faço isso Rapaziada Faço a curva e paro Alinhada Ai É a hora que estoura As imagens Ai É essas horas Que a câmera não entende O que que tá acontecendo Que fica dando esses flechinhos Esses brilhinhos Aí ela Estoura toda a imagem Que misericórdia Essas horas A câmera fica perdida Rapaziada Eu vejo que vocês perguntam Bastante pra mim Nos comentários Onde que eu moro Onde que eu trabalho Não gosto de tá falando isso Rapaziada O nome da empresa Não sei nem se pode falar Entendeu Então eu evito de falar Mesmo que eu não trabalhe Pra empresa A gente presta serviço Terceirizado Mas Nós evito Entendeu Rapaziada E onde eu moro também Normalmente eu evito falar Não sei se eu falo Se eu não falo Entendeu Tem gente Que já reconheceu Eu postei um vídeo De moto Aí o pessoal Já identificou De onde que eu moro Tudo mais A gente fica um pouco Fica com um pouco De medo Rapaziada Hoje em dia O mundo tá Tá complicado Tá estranho Então eu Eu não falo Normalmente por medo Entendeu Galera Não é por Que eu não vejo O comentário Eu sempre curto O comentário Mas eu não respondo Por causa disso Eu não quero ser chato Em falar Que eu não Não vou falar Mas Mas esse é um motivo Tipo assim Pra eu ficar quieto Não responder E Vou falar a verdade É A gente vai pegar Aquela estrada ruim Agora Agora é a parte Mais chata Que agora O caminhão anda Um por hora Mas isso aí Rapaziada Acho que deve ter dado Uns 15 minutos de vídeo Não sei se deu tudo isso Foi Foi meio pouco Deixa eu fazer Essa curva aqui Curvou na larga Então não vai precisar Invadir muito O lado do carro Pode ir Vem meu parceiro Rapaz já Já linhou As carretas Aqui no Opa Achei ele Ficou meio assustado Aí Bom rapaziada Mas é isso Eu vou deixar o videozão Por aqui Porque aqui a estrada Tá meio feia Entendeu A gente vai ter que andar Bem devagar Aí você vai ficar injuriado De ficar olhando Esse trem aqui Fechou rapaziada Se gostou do video Deixa seu like Provavelmente esse video Aqui foi um pouco mais curto Mas normalmente Eu tento fazer video De 20 minutos Pelo menos Beleza rapaziada Se gostou do video Deixa seu like Se inscreva no canal Não esquece de comentar No video Compartilha Para aquele amigo seu Que também gosta De caminhão Canavieiro Fechou rapaziada Vou deixar o canal Do meu irmão Aí na descrição Também Que ele tá puxando Caçamba Rodou caçamba Que ali é mais rodovia Que eu gravo mais A parte da estrada E ele grava mais A parte da rodovia Fechou rapaziada Valeu Até o próximo episódio E fui Fechou rapaziada Fechou rapaziada